Olá, bom dia a todos. A presidenta Dilma Rousseff não tem agenda oficial hoje. Nesta quinta-feira, a Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, divulga o primeiro levantamento da safra de grãos 2014-2015. Os números vão informar sobre a colheita de feijão, milho, soja e algodão produzidos no país. Participam do evento o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Neri Geller, e o presidente da Conab, Rubens Rodrigues dos Santos. E o aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, ganha novo sistema de ar-condicionado. Os contratos para o sistema de refrigeração e também para a conclusão das obras do segundo piso de embarque do terminal vão ser assinados hoje pelo ministro da Aviação Civil Moreira Franco e pelo presidente da Infraero, Gustavo do Vale. Carolina Rocha, direto do Planalto.